Aí galera, mais cedo a PMP passa meu corre de convite aqui nessas duas contas que no TikTok junto com vocês Deu aquele problema, algo deu errado, tente novamente mais tarde, entendeu? Igual eu falei pra vocês, depois de limpar tanto o caixi quanto o download Eu desinstalei o TikTok E deixei pra mim poder voltar depois de umas 5 horas mais ou menos Com o TikTok desinstalado, entendeu? Agora são exatamente 10h50 da noite Tô com a minha conta principal aqui aberta, entendeu galerinho? E agora, nos dois telefones que eu tentei vincular meu código mais cedo Eu vou tentar aqui agora novamente junto com vocês, entendeu? Eu limpei tanto o caixi quanto o download direto no TikTok Depois nas configurações do telefone também Então sem enrolação, vamos lá então galera Começando aqui no primeiro telefone, inclusive o TikTok tá desinstalado Aqui ainda, entendeu? Não fiz a instalação do TikTok novamente Vamos tá entrando aqui novamente aqui na Play Store, entendeu? Tô fazendo tudo junto com vocês pra vocês poderem ver como eu tô fazendo pra eu conseguir passar meu código Entendeu galerinho? Não esquece de deixar o likezão também no vídeo, demorou? Vamos tá fazendo a instalação aqui agora Se inscreva aí no canal também se vocês não foram inscritos E ativa o sininho pra vocês poderem ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Prontinho galera, o TikTok instalado aqui novamente O primeiro telefone que a gente vai tentar aqui agora é o Moto E6S, entendeu? Vamos tá logando aqui na conta aqui novamente, ó Bem rapidinho aqui junto com vocês, demorou galerinha Aí ó, prontinho Agora a gente vai tá logando aqui na conta aqui novamente Somente desse jeito eu consegui voltar a passar a código no TikTok, entendeu? Pronto, depois que a gente instalou aqui o aplicativo aqui novamente Agora eu vou tá logando aqui junto com vocês Vou mostrar pra vocês o e-mail, o nome da conta, tudo certinho, entendeu? Vamos clicar lá embaixo em fazer login Vou logar com a mesma conta aí, ó Vocês podem tá conferindo aqui o e-mail, entendeu? O mesmo e-mail que eu fiz a criação da conta no primeiro vídeo, no vídeo anterior que eu postei pra vocês Aí ó, logando aqui na conta novamente Vamos esperar abrir aqui pra gente, entendeu? Ó, vamos permitir aqui agora E prontinho galera, ó Depois que a gente logou na conta novamente A gente vai esperar a moedinha do TikTok bônus aparecer aqui pra gente, entendeu? Caso a moedinha não aparecer pra gente, galera A gente fecha o aplicativo e abre novamente, entendeu? Caso a moedinha não aparecer mesmo, galera Daí a gente fecha aqui o TikTok Aí ó, vamos fechar aqui agora Agora a gente abre ele novamente, entendeu? O mesmo telefoninho que eu tô usando pra bugar aqui sempre aqui junto com vocês Moto E6S Android do telefone, Android 9 Realmente eu acho que a moedinha do TikTok bônus não vai aparecer aqui pra gente aqui dessa vez, entendeu? Então a gente vai tá entrando pela moedinha do perfil Vamos tá entrando aqui embaixo, ó Vocês podem tá vendo aqui o nome da conta aqui também Entendeu, ó Tá aí a conta que a gente tentou passar o código mais cedo Entendeu, galerinha? Deu aquele problema, algo derrado Tente novamente mais tarde Aí ó, vamos entrar aqui na tela da promoção aqui novamente E já vamos tentar vincular aqui o nosso código, entendeu? Eu tentei passar o código nesses dois telefoneiros por volta de 7 horas da manhã Agora já são exatamente quase 11 horas da noite, entendeu? Sem enrolação então, galerinha Inclusive Alguém até colocou o código dessa conta, mano Aí ó, colocaram o código mesmo dessa conta Entendeu, ó Só a gente entrar aqui em cima, esse código não foi eu, entendeu? Só a gente entrar aqui no histórico de ganhos Convidou em novo inscrito Mas agora chega de enrolação Vamos tentar vincular o nosso próprio código, entendeu? Tô com a minha conta principal aqui aberta E a conta que eu vou tentar me convidar Antes de eu tentar vincular meu código Eu vou fechar a minha conta principal, entendeu? Pra gente poder receber a recompensa Caso o código de convite passar de boa Entendeu, galerinha? Ó, chega de enrolação aqui então J7660067551 Tá aí ó, vamos tentar vincular aqui agora Aí ó, vamos tentar Aí ó, pediu o número de telefone Graças a Deus Mas hoje em dia Mesmo pedindo o número de telefone Às vezes ainda continua falhando Entendeu, ó Prontinho Enviamos aqui o código Por verificação Por SMS Prontinho Acabou de chegar aqui pra gente Entendeu? Vamos digitar aqui agora E vamos ver, galera, ó Ixi, mano Algo derrata Tente novamente mais tarde de novo Entendeu? Mas é normal Mas eu vou te ensinar Como resolver esse problema Entendeu, galerinha? Código de verificação Expirou Mesmo que eu dei esse tempo O aplicativo Mesmo assim Ainda continuou dando Um problema Algo derrata Tente novamente mais tarde Aqui no outro telefone Aqui, ó Moto G5S Vamos tá fazendo a instalação Aqui do TikTok Novamente aqui também Vamos tá logando aqui Na mesma conta também Entendeu? Eu vou conferir aqui tudo Junto com vocês Aqui no vídeo Essa aqui é a conta Que a gente tentou Passar o code Que é agora Entendeu, ó Prontinho O aplicativo instalado Sem enrolação Vamos tentar logar Aqui agora Tentar não, né? Vamos tá logando Aqui agora Sing up É quando a gente vai tá Fazendo a criação Da conta Entendeu? Login Com a conta do Gmail É quando a gente já tem Conta aqui no aplicativo, ó Tá aí, ó Segundo e-mail Mesmo e-mail Que eu mostrei pra vocês Fazendo a criação da conta No vídeo anterior Que eu postei pra você Aqui no canal Aí, ó Prontinho Logamos aqui Na conta aqui Novamente Entendeu? Isso é enrolação, galera Ó Se continuar dando problema Algo derrido A gente novamente Mais tarde Nos dois telefones E algum dos dois telefones Eu vou ter que conseguir Passar aqui esse code E eu vou mostrar pra você Aqui nesse vídeo, ó Tá aqui o nome Da segunda conta Pra vocês poderem Tá conferindo aí também Entendeu? A mesma conta Que a gente fez A criação da conta Mais cedo Então agora Chega de enrolação, galera Fechando aqui O TikTok novamente Vamos abrir ele aqui Agora Aí, ó Vamos esperar Abrir aqui pra gente Aqui novamente Entendeu, galerinha? O TikTok Tá com as promoções Top Pagando por indicação Tem a promoção Verdinha aqui também Entendeu? Loguei a conta Através do Virtual Android Apareceu uma promoção Verdinha Tá aqui o nome Da conta 11 horas da noite Entendeu? 11 e 4 Tentei passar o código Nessas duas contas Mais cedo Deu algo errado Tente novamente Mais tarde No primeiro telefone Que eu tentei Deu o mesmo problema De novo Entendeu? Sem enrolação, galera Meu mesmo código O código mais antigo Que eu tenho Entendeu? Vamos tentar Confirmar aqui agora Ó Vamos tentar Lentão, galera Ó Vamos clicar aqui Em confirmar Ixi Mano Os dois telefones Ainda continuou dando Algo do errado Tente novamente Mais tarde Então galera Eu vou esperar o dia virar Aqui novamente E amanhã Eu vou tentar Vincular o código Nesses dois telefones Aqui novamente Junto com vocês Demorou, galerinha? Prontinho, galera Ó Voltando aqui novamente Hoje é sabedão Hoje é sabedão Entendeu? As sete horas da manhã Tava com os dois telefones Aqui já com o código digitado Inclusive No Moto G5S Ainda continua dando problema Algo do errado Tente novamente Mais tarde Mesmo esperando Virar o dia Entendeu? Mas é normal Às vezes falhar Por isso chamam bug Não quer dizer Que vai funcionar Toda vez Entendeu? Aí ó Entrando aqui novamente Entendeu? Galerinha ó Como eu falei pra vocês A promoção verdinha Tinha aparecido pra mim Ontem Aqui no outro telefone Ele também Aí ó J76600 67551 Tentei passar o código ontem Sete horas da manhã Não foi Depois quase Onze horas da noite Também também não foi E agora sabedão ó Pediu o número de telefone Que é agora Vamos esperar chegar o código Pra gente aqui agora No primeiro telefone Que já tava com o código Digitado O Moto G5S O código ainda Continua dando Aquele problema Algo do errado Tente novamente Mais tarde E vamos tentar Aqui agora Aqui no Moto E6S Ó Aí galera Quando acontecer Aqui esse problema É só a gente Clicar aqui novamente Em confirmar Que o código Vai de boa Entendeu? Código vinculado Com sucesso Agora eu vou mostrar Pra vocês Aqui na minha conta Principal Aqui também Deixa eu só pegar Aqui agora Vamos tá abrindo Aqui agora Então galera Não tem erro Galera Na hora que vocês Fizer a criação Da conta Aqui no TikTok Com vocês E você tentar Passar o seu código Que dê aquele problema Algo derrado Tente novamente Mais tarde Vocês vai no perfil Do TikTok De vocês Procura por configurações Limpa tanto o cachê Quanto o download Depois vocês vai Na configuração Do telefone Também Limpa tanto o cachê Quanto o download Nas configurações Do telefone Também Acabamos de receber Aqui a recompensa Aqui também Apareceu aqui Promoção verdinha Aqui na minha conta Principal Aqui também Entendeu? Aí ó Vamos entrar aqui No telefone Que a gente convidou Pra mim poder mostrar Pra vocês O código vinculado Com sucesso No Moto G5S O código falhou Mesmo esperando Virar o dia Entendeu? Mas tá aqui galera Digitou o código De convite Dia 15 de abril 7h10 da manhã Convidou um novo inscrito 7h10 da manhã Mesmo horário Aqui nos dois Telefone Entendeu? Vou mostrar pra você Aqui também Que o nome da conta Ó Mesma conta Que a gente tentou Passar o código Ontem E o código Falhou Entendeu? Tá aqui a conta Pra vocês Poderem estar Conferindo aí Galera Formar Formar Telefone De vocês Se o código Daquele problema Longo De errado Tente novamente Mais tarde Faz isso Que eu ensinei Pra você Aqui no vídeo Então o vídeo Foi esse Não esquece De deixar o like No vídeo Beleza Se inscreva no canal Ativa o sininho Demoro galerinha Então Até o próximo vídeo E fuuuui